Antes de docente contratado transversais UNTL, hala o protesta, tambalá simu salário e a fulano março. Também o reitor UNTL Francisco Martins Atete, conselhos estão no Finanças UNTL, halu processona salário para docente e iracnebe sedau, simu salário. Tere Francisco Martins, docente e iracnebe sedau, simu salário, e a semana idanei. Haluan é que está processando, processona, semana idanei para ser simu ano, fulano março, e a semana idanei para ser simu, fulano abriu ninhantan. Simu fulandenei, simu da la rua. Simu fulandenei, conselhos de gestão, homos e finanças, haluan de linhantan, halu teona, preparação de linhantan, halu preparação de linhantan, CPVI, roxernetepio, rao assinal de linhantan, e ratamona sistema, sistema natam rotona, la rotona, agora, liu a fulano, por exemplo, balu alinhantan, balu no fevereiro, vocês iranei, fevereiro, março, ninhantan, por exemplo, professores convidados internacionais, Sira, Ita, la velha celula, Ita, orçamento lató. Orçamento lató, então, Sira, Nené, Ita, foi a Teneba, Sira, convidados internacionais, Sira, e me aguenta o tuan. Quando Ita tinha governo definitivo, e o orçamento geral do Estado normal, quando o orçamento do Estado, ou tem que implementar, ter procedimentos formais, legais, procedur, Sira, ou se orçamento do Estado uniano. Depende, orçamento do décimo pacote, Nené, formar a universidade, Nené, e a Sala, Orçamento lató, Roteiro, não é muito sem processo, se ela fala. Dar uma pacote, não é mais, então, de 20 e tal. E Ita, processo de amener salário, por exemplo, Nené, agora, Ema, isso não é financeiro, não é o tuan. Professor, isso era barato. Por exemplo, Professor, Ida, tem que ir, primeiro, em, 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 O professor contratado internacional será o NITL, labilecei-lo ser no salário fulano fevereiro no março, tamba orçamento, lató. Entretanto, o docente contratado transversais, o NITL, a motocetolo nulo resen, maxedoc, cimo salário, fulano março, unien. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, GMN.